E aí galera, beleza? Aqui quem fala é o Romário e galera, estou aqui no canal para trazer mais um vídeo aqui para vocês. E bom galera, finalmente eu decidi trazer o vídeo para vocês de FPS e prezo que vocês assistem esse vídeo até o final, de segundo para o segundo, porque vai dar trabalho. E para começar, agora é 5 horas da manhã, decidi trazer o vídeo bem cedo para vocês, eu acabei de acordar e falei assim, nó. Mas é o seguinte rapaziada, ó, cheguei aqui no meu CSGO, já queria mostrar para vocês que todo dia eu estou pegando skins, tá rapaziada? Para quem não sabe como é que funciona, eu vou explicar para vocês também de um modo para passar para vocês, entendeu? Eu vou tentar fazer o sorteio dessas skins aqui, quase todas, tá galera? Para você ver skins legais, tá? Eu vou tentar fazer o sorteio dessa M4 aqui para esse vídeo, beleza rapaziada? Como que faz para participar? É só você deixar o likezão e se inscrever aqui no canal, que é muito importante, tá guys? Você tem que deixar o like aqui abaixo, se inscrever no canal, principalmente para me trazer novos métodos para vocês, para estar aumentando o FPS do seu CSGO, tá ok galera? Agora atualmente eu estou jogando com FPS bem estável, quer ver galera? Porque eu estou usando os programas que eu expliquei para vocês, tá? Aqui no lobby a média é essa, né? De 180, 280, 300, mas mesmo assim galera, isso é porque eu apliquei algumas táticas do programa que eu mostrei para vocês. A pasta que tanto vocês querem, tá ligado? Bom galera, voltando aqui agora com vocês no CSGO, eu quero mostrar algumas coisas para vocês aqui que é muito importante vocês manterem essas configurações, tá? Primeiramente galera, sobre resolução, a parte principal do seu CSGO para estar rodando leve é você ter uma resolução agradável para o seu CSGO, tá ligado? Como assim uma resolução agradável? Se você joga com FPS baixo, você tem que entender que talvez pode ser a sua resolução, então você joga na resolução mais baixa possível, que é 640 ou 800 por 600. Eu recomendo vocês também tentarem utilizar, se você usa 640 por 480, tentar utilizar em resoluções personalizadas, que eu já trouxe aqui no canal. Inclusive eu vou trazer uma resolução personalizada recentemente aqui no canal, que vai ser... Acompanha aí, se inscreve no canal, que é mais importante, tá? Bom rapaziada, depois de você ter se inscrevido no canal, acompanhar os vídeos aí, procure uma resolução que te agrade. Eu acredito que essa resolução, se você joga com resolução baixa assim, essa que eu vou trazer para vocês, vai ajudar bastante você estar aumentando o FPS do seu CSGO, tá ligado? Vai acompanhando aí que vocês vão entender. Guys, lembrando aqui mano, 1, 1, 1, outra opção que eu queria falar, não vou ficar ensinando vocês a configurar vídeo, porque vocês já devem saber que tudo é baixo, tá ligado? As únicas opções que vocês tem que deixar é a renderização multinuclear, tá mano? Multinuclear vocês tem que deixar ativado, porque ela utiliza todos os núcleos do seu processador e dando uma melhora eficaz no seu CSGO, tá ok? E outra coisa que eu vou mostrar para vocês, aumentar contraste dos jogadores. Rapaziada, desativem essa opção, tá? Por que que desativem? Eu deixo ativado porque meu PC dá conta, mas se você, seu PC for ruim, pode desativar essa opção que vai melhorar bastante o seu FPS, beleza rapaziada? Eu não expliquei como é que vai funcionar o sorteio dessa M4A1, né? Galera, é só você deixar o like, se inscrever no canal, comentar o número de 1 a 200 e assistir esse vídeo por completo e ver alguma coisa interessante que você achou no vídeo, tanto crítica como elogio, coisa do tipo. Comentar junto com o número, beleza galera? Quem estiver comentando só o número, não vai participar, só para estar lembrando, tá? Galera, agora vamos lá para a área de trabalho, que é muito importante, coisa que a gente vai ter que fazer é por lá, tá? E é nóis, vamos lá. Galera, já estou aqui na minha área de trabalho e antes de eu continuar com esse vídeo aqui, eu quero mostrar para vocês o que é eDrop, galera. Que é eDrop nada mais nada menos que é um novo site aí, um novo entre aspas, que tem muita gente que já conhece, né rapaziada? Mas eu decidi trazer para vocês aqui um conteúdo sobre ele, porque é o seguinte, galera, todo mundo que estiver utilizando o cupom DNXSGO dentro do site, lembrando rapaziada, eu vou contar muito com o apoio de vocês, beleza rapaziada? Todo mundo que puder depositar, deposite, lá você vai ganhar quase, é 0,85 centavos que você já ganha no seu, só de vincar utilizar o cupom. Ou se não, clicar no link que vai estar na descrição, tá rapaziada? Eu não sei quantos que você ganha, mas acho que é 0,85 dólares, 0,85 centavos em dólar, quase 5 reais para você só de vincar utilizar o cupom. E se caso você fazer um depósito, que vai estar ajudando bastante, eu vou tentar fazer um formulário, vou deixar o formulário aqui na descrição para vocês, que eu vou tentar fazer um sorteio de uma Classic Knife, rapaziada, para todos os depositantes do Keydrop, beleza? Lembrando galera, não é tira não, mas um dos melhores sites para você estar abrindo caixa é aqui no Keydrop, beleza rapaziada? A gente está tendo dois patrocínios aqui no canal, que é o Keydrop e o CSGO.net, mas o Keydrop eu recomendo mais para estar abrindo caixa. Então se você quiser abrir algumas caixas aqui dentro do CSGO, para estar lucrando, utiliza o cupom DNXCSGO, que vai estar ajudando bastante. E eu conto muito com esse apoio de vocês, tá rapaziada? Que a gente está no início de parceria, então eu quero ver todo mundo em peso, em peso mesmo, utilizando o cupom DNX. Me marcando lá no Insta, DNX da 160, utiliza lá, abre algumas caixas lá. Lembrando que eles participam, mano, eles dão muito benefício para vocês. Tem todo dia caixas grátis, tem skins, olha para você ver uma hora dessa, mano, 5 horas da manhã, tem mais de 3 mil pessoas dentro do site. O site é estourado, tem bastante pessoas e é só lucro, tá rapaziada? Eu quero ver todo mundo utilizando o cupom DNX lá, demorou? Manda uma print lá e preenche o formulário que está aqui na descrição, tá ok? Bom galera, vamos lá. O primeiro passo que eu já expliquei para vocês, eu já fiz uma parte 1 desse vídeo, agora essa parte 2. Na real, essa parte 3, mas teve uma parte 1 e meia, entendeu? Como assim uma parte 1 e meia? Essa parte 1 e meia, basicamente eu mostro para vocês alguns conteúdos que vocês podem estar fazendo para estar limpando o seu PC. Por exemplo aqui, isso aqui, você pode limpar coisas que tem no seu PC, você limpa aí, tá ligado? Eu sei que vocês não querem saber disso, mas é importante eu estar avisando para vocês. Toda vez que você for jogar o CS ou qualquer tipo de jogo, vocês têm que fechar tudo, tá galera? Tudo, 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 Skype, Discord, tudo que... Mano, tem muita gente que, ah, eu quero jogar no Discord. Não galera, o Discord puxa muito seu PC, entendeu? Se você quiser jogar com uma cal, use o TS, beleza rapaziada? Use o TS que é muito importante. E vamos lá para a parte importante que é essa parte aqui galera, ó. FPS, mano. Todo mundo quer saber do tal do FPS, mano. Essa pasta do FPS basicamente se contém o seguinte. Essa partinha de regedit, tá galera? Essa pasta de regedit aqui. E tem aqui ó, executar após sempre ligar o PC. Eu vou liberar essa pasta para vocês, beleza rapaziada? Mas é o seguinte, mano. Com uma condição. Que esse vídeo vocês deixem o like agora, mano. Você pode deixar o like aí agora que você vai deixar o like. E eu vou liberar o link para vocês na descrição, beleza galera? Então deixa o like, se inscreve no canal aí. Aí eu vou fazer uma parte 5, mano. A parte 5 é uma nova versão dessa pasta aqui, tá galera? Uma nova versão. Eu não sei qual que é a meta de like. A meta de like eu vou abusar mesmo, mano. Vou pedir 6 mil likes, mano. Porque o último vídeo nós bateu 5. Por que que esse não pode bater pelo menos... Ah, vou abusar, cara. Vou abusar, desculpa, mano. Não vou abusar, mas desculpa, velho. Essa é a realidade. Executar após sempre ligar o PC, tá rapaziada? Sempre que você ligar o PC aí, você tem dois programinhas para você estar dando exec. Que é esse aqui, ó. Só disse que você fazer isso aqui, ó. Já limpou seu PC. Demorou, galera? Você pode, mano, você pode ficar tranquilo. Mais um, já limpou seu PC. Você não vai entender nada. Mas isso aqui é uma pré-configuração que eu fiz, mais ou menos, entendeu? Para estar dando um boost no seu PC. Só isso aqui. Isso aqui... Ó, mano. Só isso aqui que você vai fazer, pai. Eu já não estou tirando, não, cara. Mas isso aqui já vai te ajudar demais. Então, por isso que eu falo, galera. Acompanha o canal do DNX, tá ligado? Que o canal do DNX está aí para te ajudar. Para fazer altos conteúdos. Mano, você tá ligado, velho. Essa é a realidade. Mais FPS, galera. Olha isso aqui, mano. Olha isso aqui. Só de ser... Mano, demorou, pai. Demorou. Demorou, tá ligado? Eu, velho, eu fico até com receio de liberar isso. Porque isso vai ajudar muita gente, tá ligado, mano? Eu não sei se eu vou liberar isso aqui tudo ou não, tá, galera? Vai ser de acordo com vocês, rapazes. Se vocês deixarem muito like, eu vou liberar essa pasta por completo. Se vocês deixarem muito like, eu vou liberar essa pasta por completo. Se vocês não deixarem muito like, eu vou liberar só alguns comandos, tá? Desabilitar serviços, galera, ó. Pode ser... Isso aqui é basicamente alguns serviços que, tipo, basicamente, não precisa, tá ligado? Não precisa. E esse FPS mais é mais comandos para vocês, mais comandos para vocês. Nossa, mano, eu não vou nem falar nada, tá, rapaziada? Parece que a gente tá até hackeando os bagulhos e tudo. Mas confia que isso aqui vai te ajudar bastante, beleza, rapaziada? Essa é a realidade. Nem eu acredito no que esses programinhas podem fazer para estar ajudando a gente, entendeu, mano? Porque ele faz aquela limpeza por completo, tá ligado? Aí pra você ver, ele tá dando... Aqui, galera, basicamente, já tá avaliando e dando clear em alguns arquivos que são, tipo... Que pesam o PC, tá ligado? Que pesam o PC. Vamos precisar limpar aqui. Limpamos, fechou. Tamo com o PC em dia forget estourado, tá ligado? E esse aqui, o Memory Reductive, quer ver, ó? Esse aqui é um update, não vou querer update, não, tá? Aqui vai mostrar pra nós, basicamente, o seguinte. O que tá usando de memória, o que está disponível, né? E o total... Não, o que está disponível pra usar, né? E o total ao todo, tá ligado? Mais ou menos isso aqui. Tem o Virtual Memória. Esse Virtual Memória é muito paia, tá, galera? Isso não existe, não. Isso não existe, não. É muito paia. Você pode vincar, galera, em Clear Memory, tá ligado? Vai ficar tudo preto assim. O que que é isso aqui, galera? Isso aqui, ele vai dar uma limpeza, basicamente, na memória RAM, tá ligado? E dá tipo uma... Olha lá, ó. Tá vendo aqui, ó? Aqui, ó. Memory Ends Realize Reach. Tipo, 2 GB de memória, tá ligado? Que deu uma liberada. Você pode vincar no seu CPU, que aqui vai mostrar pra vocês, tá ligado? Olha quanto tá o uso da memória, tá vendo? 19% só, rapaziada. Eu tô com o CSGO aberto, tô com um tanto de coisa aberta. Então, é um negócio que te ajuda, tá ligado? Resumindo, é um negócio que te ajuda a dar FPS no seu CSGO, dando aquela limpeza no seu PC e por aí vai, tá? Guys, eu espero que esse vídeo tenha te ajudado. Lembra, mano, se possível, se você tiver condição, se você quiser abrir algumas caixas aqui dentro do CSGO, lembra de dar aquele apoio pro canal do DN, mano. Utilizar o cupom DNX CSGO na hora do seu depósito, tá, rapaziada? Você ganha ainda 5% de bônus, fora o bônus que você vai ganhar aqui, tá ligado, galera? Você vem aqui adicionar fundos, tá? Primeiro você coloca o cupom aqui, entendeu? Você pode abrir algumas caixas grátis ou também clicar no link da descrição, entendeu, rapaziada? Você clica no link da descrição, utilize o cupom do DNX aqui, código promocional. Eu não consigo utilizar, acho que é por causa que eu particularmente já ganhei, né? E vem receber seu bônus, pelo menos você receber seu bônus. Clica na descrição, utilize o cupom lá, o código promocional. Se você não conseguir depositar agora, deposite outra hora, entendeu? E de resto é isso, rapaziada. Eu vou ficando por aqui, um grande abraço. Valeu, falou e fui. Tchau! Tchau!